Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com a Iracy Ela puxou o facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim só porque falei Oi Iracy, tudo bem? Ela puxou o facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem a arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem a arte do satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com a Iracy Ela puxou o facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim só porque falei Oi Iracy, tudo bem? Ela puxou o facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem a arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem a arte do satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair